Olha, nós estamos aqui em uma das regiões mais nobres de São Paulo e ali é a casa do grande empresário e apresentador Silvio Santos, avaliada em mais de 15 milhões de reais. Mas ele nem sempre morou aqui, então a gente vai conhecer alguns dos endereços por onde Silvio Santos passou e também a gente vai conhecer uma das primeiras casas que o Silvio Santos morou quando veio pra cá do Rio de Janeiro. Quer participar dessa viagem ao passado? Então vem comigo! E para presidir mais uma reunião do Clube dos 15, vem aí novamente, Silvio Santos! Meus amigos e minhas amigas, vamos continuar com o programa Silvio Santos pela Rede Tupide Televisão. Muito obrigado, muito obrigado pelas palmas, muito obrigado por terem vindo ao auditório. Senhores que eram infectadores, estamos iniciando mais um programa Ela Disse e Ele Disse pela Rede Tupide Televisão e mais um programa Silvio Santos em cores e em branco e preto. Até o próximo domingo! No Rio de Janeiro até sexta-feira às nove da noite! Até o canal onze! Tchau! O incêndio destruiu os estúdios da TV Silvio Santos esta madrugada em São Paulo. O fogo começou à meia-noite na parte superior do prédio, que já foi cinema e que há três anos servia de teatro e estúdio para a TV Silvio Santos. Quando o dia amanheceu, tudo estava destruído. Até agora, os prejuízos foram calculados em vinte e cinco bilhões de cruzeiros. E foi aqui na rua Cotochó, no número mil e vinte e um, ali naquele todo azul que funcionava o Teatro Manuel da Nóbrega, inaugurado em mil novecentos e setenta e seis e que sofreu um incêndio em mil novecentos e setenta e oito em mais um endereço que Silvio Santos passou por São Paulo. E você vê como está hoje aí todo esse endereço mágico, que funciona inclusive o estúdio de podcast Olhar Cínico. Tá aí ó, mais um endereço que Silvio Santos passou por São Paulo. E agora nós estamos aqui na rua Dona Santa Veloso, no número 575 aqui, onde funcionou. Uma das primeiras sedes da TV Excélio en São Paulo. No dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e sete, a TV Excélio inaugurou seus novos estúdios na rua Dona Santa Veloso 575. Por vinte e três anos, foram considerados o maior complexo televisivo do Brasil. No dia 17 de julho de 1970, a sede sofreu um incêndio que devastou quase toda a emissora e que contribuiu para a falência do Canal 9. E depois disso, foi um dos endereços que o Silvio Santos também esteve aqui, que foi a sede da produtora TVS, que gravou filmes, novelas... Eu não tinha televisão, eu tinha um estúdio, porque eu fazia dois programas. É gravado nos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão na Vila Guilherme, em São Paulo, Brasil, e transmitido por uma porção de emissoras brasileiras. E que depois virou o SBT, quando ele conseguiu a concessão, em 1981. Nesse momento está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Prédio histórico, que hoje funciona uma igreja, e que quando virou SBT, o prédio ficou pequeno demais para a emissora. Por que você escolheu esse bairro aqui para os seus programas? Porque o bairro me aceitou. Quando eu estava num outro bairro, disseram para mim que os moradores... Pessoal, por favor, não entendam que eu estou insinuando isso. Houve um incêndio no Teatro Emanuel de Nóbrega. Até hoje não sabemos as causas do incêndio. Há quem diga que o incêndio foi provocado por um dos moradores do prédio, incomodados que estavam pelas filas de pessoas que ficavam na porta do prédio, como ficam aqui. As caravanas que chegam às quatro da manhã, dizem as más línguas que um morador do prédio incendiou o teatro. Então, viemos para cá, um bairro mais pobre, mais simples, mais humilde, um bairro que não se preocupa em dormir muito, um bairro que aceita o Silvio Santos, e um bairro que, como a senhora diz, gosta dos programas e aceita as caravanas que chegam às três horas da manhã e que ficam no Hotel das Estrelas. Obrigada. Olá, Brasil! Como vocês estão? Aqui é a Rubenantes. E olha só, nesse vídeo nós estamos indo ver onde fica a primeira casa que Silvio Santos morou aqui em São Paulo. Mas antes, eu peço para você aquele like. Ao seguir o canal, também ative o sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos que a gente publicar por aqui. E, principalmente, comenta aqui que eu quero saber o seguinte. Você já participou de algum programa do Silvio? Qual programa do Silvio você mais gostava? Ou melhor, você já conseguiu vê-lo, encontrá-lo pessoalmente? Comenta aqui que eu quero saber como foi essa sua experiência. Interrompemos nesse instante a nossa programação para que vocês possam avaliar o nosso esforço e a nossa vontade de manter no ar a nossa programação. Nós voltaremos a qualquer instante. Fique conosco. Na Vila Guilherme, próximo ao Shopping Center Norte e em frente ao prédio do SBT, as ruas ficaram totalmente encobertas pela água. Os departamentos do andar térreo da emissora foram atingidos pela enchente. Hoje pela manhã, o quadro era desolador. A ordem era recuperar o quanto antes o estúdio e a redação para colocar os jornais no ar, o que foi impossível de ser feito ontem. O quadro era desolador. Mas Silvio Santos teve que também conseguir um novo endereço para abrigar as produções do SBT. E é para lá que a gente vai, na Avenida General Ataliba Leonel. E é para lá que a gente vai, na Avenida General Ataliba Leonel. General Ataliba Leonel e olha onde nós estamos aqui, em frente de um dos estúdios, prédios mais icônicos da cidade de São Paulo. Por aqui começou abrigando o CineSol, um antigo cinema que Silvio Santos escolheu para que fosse a sede dos estúdios de show, da linha de shows do SBT. Mas vocês não sabem jogar, dá licença. Aí a Mônica pede a conta, fico sem ela e vocês não vão resolver o meu caso. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? E um dos espaços mais inesquecíveis foi quando o Gugu esteve com Thalia pela primeira vez no Brasil. E eles chegaram a andar por essa mini marquise que está aqui. O poste ainda continua lá, os fios elétricos ainda continuam lá. Mas é um grande teatro, um grande prédio histórico de São Paulo, mais um endereço que o Silvio Santos passou por aqui em São Paulo. Então aqui, olha, passou o domingo do parque. Morta, essa é muito, tudo gravado aqui, né? Tudo aqui. Topa tudo por dinheiro e em nome do amor. Mais um programa em nome do amor. Em 96 nós saímos aqui e fomos para o SBT lá na Anhanguera. Na Anhanguera. Só que o Silvio ainda ficou mais um ano aqui. Gostava muito daqui. Até que acho que ele ficou preocupado também com a plateia dele, com o público dele, né? O pessoal ia acostumando. Então aí todo mundo foi depois que ele foi. E eu quero dividir essa minha alegria com todos vocês que vieram mais uma vez me ajudar a fazer o programa Silvio Santos. Depois de muitos anos, não sei quantos, acho que mais de 10 anos, nós estávamos no teatro lá no Carandiru. Lá perto da Vila Guilherme. Mas eu quero que vocês todas que estão vindo aqui hoje, que vocês sejam pé quente, que vocês nos tragam e nos deem o mesmo apoio que vocês nos deram durante todos esses anos em que estivemos no teatro lá do Carandiru. Azir Antônio Salton, com o general Ataliba Leonel, mais um grande endereço frequentado por Silvio Santos. E nós chegamos aqui no centro de São Paulo. Estamos em frente ao Teatro Imprensa. Grande teatro aí também, de mais um endereço que o Silvio Santos passou por São Paulo. Teatro Imprensa, mais um empreendimento do Grupo Silvio Santos. 400 confortáveis patronas, acústica perfeita e plateia climatizada. Teatro Imprensa, Rua Jaceguai 400. Esperamos por você. Agora a gente vai para um outro endereço muito polêmico na história da vida de Silvio Santos. Vamos lá. E do Teatro Imprensa, a gente acaba vindo nesse endereço polêmico aqui, onde também Silvio Santos teve dor de cabeça. Aqui ao lado está o Teatro Oficina, que tem uma grande vista, um grande vitral. E aqui o terreno que Silvio Santos comprou e que não consegue até o momento construir o seu empreendimento. Onde é que já se viu dar um espaço desse para o Silvio Santos, que é uma máquina milionária, que pode ter outros espaços? Por que quer adquirir aquele? Música Quando nós começamos a comprar aqueles terrenos um por um, um por um, um por um, um por um, era com a intenção de mais tarde fazer alguma coisa extraordinária, mas hoje não, hoje não. Eu não sabia que o projeto era tão extraordinário assim. A única coisa tua aqui, e assim mesmo, não sei se é teu, é o teatro? Não, não é meu. Então de quem é o teatro? É do estado de São Paulo, que gere muito mal e está sob nossa inteira responsabilidade. Não, o teatro, nem o teatro aqui, ó. Vou transferir a Crapolândia, vou dar prêmio, para a ordem provista, todos os três têm o prêmio. Você vai sim ficar atuando? Ah, quero ver. Atu, atu também. Não, né? Vai com medo. Mais um dos endereços que Silvio Santos passou por São Paulo. E o Fernando, irmão do Nóbrega, ele trabalhava como locutor também, junto comigo. Eu disse para ele que eu ia a São Paulo. Eu vou a São Paulo, semana que vem, sei lá, um dia. Ah, quando você for a São Paulo, você procura o meu irmão, o Manuel, o Manuel de Nóbrega. E eu tinha uma carta para entregar ao Manuel de Nóbrega. Mas eu não sei por que razão eu não quis entregar a carta, não, porque coincidentemente se realizava, na Rádio Nacional, um teste para locutores. A Rádio Nacional precisava de um locutor, porque o que estava trabalhando ia se casar, ia para Castembu, cuidar dos seus afazeres. E eu então fiz um teste e depois de terem sido testados 40 ou 50 candidatos de São Paulo, eu consegui um contrato de três meses de experiência para ver se a Rádio Nacional me aceitava e se eu aceitava a Rádio Nacional. Rua das Palmeiras, número 322. O endereço funcionava a Rádio Nacional de São Paulo. Hoje, o prédio foi demolido e agora virou um condomínio, um prédio residencial. Aqui foi onde Silvio Santos conseguiu o seu primeiro trabalho na rádio. A Rádio Nacional, também fundado por Vitor Costa. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Alô, empregadas domésticas, bom dia. Vocês vão bem? Bom dia. Garotada, garotada boa do meu Brasil. Hoje que dou, hoje que dou. Garotada boa do meu Brasil. É, estou sem voz hoje. Deve ser pigarro. Não fumo, não estou nesse. Nós vamos conhecer qual foi o primeiro endereço. Onde foi que Silvio Santos morou pela primeira vez aqui em São Paulo. Vamos lá? Vem comigo. E eu, sinceramente, naquela época eu não sabia até onde eu ia chegar, não. É, eu estava fazendo três meses de experiência, precisava voltar para o Rio. Mas acabei ficando em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em São Paulo para ficar uma semana e até hoje eu continuo em São Paulo. Cheguei em São Paulo para visitar São Paulo e entrei de brincadeira no concurso de locutores, ganhei o concurso de locutores. Acabei fazendo a minha vida em São Paulo e acabei fazendo tanta coisa que eu nem estava pensando em fazer. Olha que glória, que beleza de destino, tá esse menino, Deus exemplou. Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo, com muito orgulho, foi canelô. Nasceu na lava, o Rio de Janeiro, esse artista é o enredo da nossa tradição. Foi do rádio minha gente, hoje na televisão, oi patrão. Layá, 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 olé. É um baú de felicidade. Canta aí, canceri adiora. Vamos cantar, vamos brincar, vamos subir. É domingo, é alegria. Silvio Santos, vem aí. E chegamos aqui na região central de São Paulo, onde estamos na frente do condomínio Escarlato, que foi construído no final da década de 40, mais precisamente em 1949, e esse também foi um dos primeiros endereços de Silvio Santos quando chegou aqui em São Paulo, na década de 50. Foi em 1959 que ele inaugurou o Baú da Felicidade, que funcionava nesta garagem aqui. E esse era o endereço da casa onde ele morava, no número 714, sala 2. O Baú da Felicidade surgiu aqui e disso você não sabia. Nos anos 50, o jovem Silvio Santos saiu do Rio de Janeiro para trabalhar em uma rádio em São Paulo. Foi nesse período que comprou os direitos sobre o Baú da Felicidade, abrindo assim a sua primeira empresa. E foi bem aqui, nesse endereço onde ele morou no Bixiga, que a empresa foi registrada. E não restou muito da casa original, basicamente só o espaço que era uma garagem, e onde hoje está a canuleria do Bixiga. Muito legal saber dos endereços que Silvio Santos passou por São Paulo. Eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para nós. para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Legenda Adriana Zanotto